E temos suíno pessoal disponível lá na granja Boa Esperança, nosso amigo Fábio Como vocês estão vendo aí pessoal, suíno de qualidade, olha aí pessoal a genética desse suíno aí Olha a qualidade, suíno aí pesando 20kg já, já tem suíno aí com 20kg, primeira de luz como vocês estão vendo aí Olha a genética desses animais aí, precisou de suíno para engorda, matriz e reprodutor É que nosso amigo Fábio, suíno disponível todo o tempo lá na granja Boa Esperança Aqui em Campina Grande, entre em contato com o Fábio aí Aqui em Campina Grande, entre em contato com o Fábio, suíno disponível todo o tempo lá na granja Boa Esperança Aqui em Campina Grande, entre em contato com o Fábio, suíno disponível todo o tempo lá na granja Boa Esperança E vamos dar início aqui pessoal, a Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba Hoje é 15 de junho de 2022 Vamos registrar mais uma feira aqui para vocês, mostrar aqui como que está o movimento Pesquisar o preço, mostrar a qualidade dos animais, já se inscreve aí no canal, já deixa um like E ativa o sininho para estar recebendo as notificações E como sempre, antes a gente iniciar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores Vamos falar aqui do BRS Capinha Sul, toda quarta-feira, Suas Anjos está aqui na Feira do Gado de Campina Grande Vendendo as mudas do Capinha Sul e do BRS Curumim Pressão de fazer uma vazanta aí na sua propriedade, Chacra Fazenda Suas Anjos tem as mudas de capim ideal É o BRS Capinha Sul, é o capim gigante E o BRS Curumim, que é para pisoteio Entre em contato com o Suas Anjos, encomenda, tira aqui na Feira do Gado de Campina Grande Paraíba E vamos falar também da Prisma Posca A Prisma Posca é uma empresa de perfuração de poços Que está sediada em Campina Grande e atende aí três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Pressão de furar um poço aí na sua propriedade, Chacra Fazenda É com a Prisma Posca Perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão Então pensou em furar um poço? É com a Prisma Posca Bom dia Zambudim Bom dia Está na luta? Boa na luta Graças a Deus, né? Olha, seu mudinho aqui está Um lote aqui de suína aqui, rapaz Seu mudinho, está tudo à venda, como é que já vendeu? Graças a Deus, já vende tudo Vendeu tudo, seu mudinho? Já Graças a Deus É Aí, ó A qualidade aqui é com seu mudinho, hein? Agora o meu mudou, viu? Vamos botar até a... Poxei um celular Poxei mudinho, já perdeu o nome, seu mudinho? Roubaram Ó, barutela, fã do seu mudinho Aí vai botar outro, né? É Isso aí não é quanto, seu mudinho, hoje o preço? A 13 A 13, né? 13 reais aí, pessoal O preço aqui do seu mudinho A quanto que houve aqui, ó? Está tudo vendido em dinheiro Olha aquele loto ali Aquele loto também é seu, aquele de lá? É, vai estar tudo Tudo vendido também, né? Vendido aí Seu mudinho vende ligeiro demais Ó o barulho, pô Seu mudinho, obrigado, viu? Bom dia aí Quando o seu botar aí o novo número, a gente... Vou botar agora Vai botar, bota lá É 91 Bom, depois diga aí 991-37-06-22 991-37-06-22 0-6-22 0-6-22, pronto Mudou Na hora O telefone do seu mudinho mudou aí, pessoal Então, esse é o novo telefone dele aí Bom dia, meu patrão Hoje está com uns pouquinhos aí, né? Hoje está com pouquinhos Está pedindo quantos aí nos três? Esse tirado não é menor É só um mínimo Os dois aqui Quantos dois? Eu pedi 600 600 nos dois Esse é o choro Ah, tem uma correça ainda Dá para chorar O chorinho Tem um chorinho aí, ó O chorinho Está aqui, 600 aí os dois a pedida Capado Os dois já capadinho, né? É Os dois já capadinho aqui, pessoal Tem medo aqui, ó Olha, meu amigo Obrigado, mano Boa feira aí, meu amigo Tudo de bom, né? Olha, Carlinho Belezinha, minha joia Nossa, porra, Carlinho Aqui, primeiro de luxo aqui, pessoal Ô, Carlinho Essas coisas boas, hein? Ah, preço de promoção Preço de promoção mesmo, Carlinho? Promoção de São João Está saindo a conta, Carlinho? A partir de mil reais Mil reais, né? A partir de mil aí, pessoal A partir de mil reais Fazendo 80 já, Carlinho? Na média de 80 aqui 80 para cima aí, ó Mil reais Mil mil aí Fazendo 80 quilos Para cima aí, pessoal Agora, bom de verdade Que os corpos Carlinhos Bom, bom de verdade mesmo Qualidade é aí Falou, Carlinho Obrigado, meu amigo Valeu Bom dia Como é que o senhor está Na luta mais uma vez? É o jeito Esse lotezinho aí hoje É A fraca, né? Pouco porco, né? É Hoje tem pouco porco hoje, né? Pouco mercadoria Pouco compradoria Aí estão botando agora, né? 250 250 Só mesmo de 10 É, verdade Tá aqui, pessoal Bom dia, tá bem, meu amigo? Tem conta aqui, amigão? Tem 11 Tem 11, né? 11 um pouquinho bom aqui, pessoal Sai na conta, amigão Aqui, amigão Eu estou vendendo na rádio De 300 a 320 Mas eu nem penso para tu não De 300 a 320 a pedida, né? Aqui, ó Mas estão botando para esse ainda não Vamos supor que é bom, né? É Um pouco bom aqui, pessoal Primeira, a partir de 300 reais aqui, ó Obrigado, meu amigo Boa-feira aí, tudo bom Obrigado Feira hoje, pessoal Tem pouco porco Aí tem um lote bom por aqui, ó Pouca gente Pouca gente vai Vamos adiantando aqui Vamos filmando e revistando para vocês Uma passadinha aqui, Marconi Bora, Marconi E aí, meu amigo? Como é que está, Marconi? Primeira Primeira de luxo Primeira Essas qualidades aqui Extra Extra mesmo Aí, ó Quem está aí, Itabaiana E aí, Itabaiana Bom dia, né? Como é que você está? Bom dia Estou meio juniado aqui, meio sozinho Comprar as contas já? Só que estou carinho demais Comprei dinheiro Compre nada desse homem hoje, não O que, homem? É carinho demais Quer vender a 17 do cabelo Oxente Aí pronto Ele diz que é a 13,50 Sabe mais na roubação dele Olha o camarada não aguenta Ele vai encher o carro hoje, não, Marconi? Olha o carro cheio De jeito Dez Põe ele aqui, dez Dez De madeira reta Tem muito aqui para encher Olha as qualidades aí, ó Tá bom Aí R$190 R$190, Marconi? R$190 R$190 já foi vendido Foi, foi Foi, foi Foi assim que deu pra cara Foi tudo vendido Porque chegou atrasado, né, Marconi? É, chegou atrasado Chegou Não é? Não é demais É, pois é É mesmo Tá aí, ó Tem medo de luxo É pra feira É pra feira E pra mercadoria E pra ser Cadê o rapaz do caldinho? Tá lá, tá acesa Mas quem tá lá? Tá acesa, é? Ficava no caldinho É, carro queimado Vai lá, carro Aí R$190 é mais tarde Tá acesa, carro Maior é boa, é? É Maior é boa Valeu, Marconi Valeu Olha aqui o Gil aqui, Brasil Olha o Gil Belezinha, Gil E essa coisa boa aqui, Gil? Aí Hoje é promoção Fazendo bons quilos aqui, Gil Aí, falando de R$75, R$80 R$75, R$80, R$80, R$80 Coisa boa E o preço, Gil? O preço aí é R$1050 R$1050, né? Tem um chorinho Aí, tem um chorinho com o Gil aqui E tem um telefone O telefone é 8196212297 Na hora Só falar com o Gil do Aurobó Só passar o zap aí Na hora, Gil Toma junto Na hora Só tá com loto bom aqui também Tem quanto aqui, Gil? R$118 R$18 R$18, R$1 R$1 bom aqui, pessoal Nossa, meu chitó A quanto, Gil? A R$130 R$130 Se for tudo Se for tudo, a R$130 Enrolado aí, ó Vai escolher a R$130 R$150 R$150 pra escolher aí, pessoal Vamos ver nada Primeiro, Gil, que deixa o telefone, Gil, Tom? R$87463049 Na hora Valeu, Gil, Tom Valeu, amigão Bom dia, viu? Aí, pessoal Bom dia, meu amigo Neguinho nos vacurinho Bom dia, Neguinho Bom dia, Neguinho Mais um loto aí também Bom aí, ó Mexe aí, Neguinho Mexe aí, Neguinho Dois Neguinho, essas coisas Boa na conta hoje Se for coisa, já é R$160 R$160, R$170 Pra escolher esse cliente, hein? R$160 É, uma barata R$160 R$160 aí, pessoal Nosso amigo Neguinho Neguinho nos vacurinho O cliente já tá escolhendo aí, ó Jogando, né, não? Já tá escolhendo aqui Já tá escolhendo já, né? Neguinho, deixa o telefone R$912 R$10597, né? Na hora É só chamar Neguinho nos vacurinho Se der, não é faz comércio Se você não der, amizade é a mesma Amizade é a mesma Cadê a história? Dizem a minha... Meta o dedo no canal e se inscreva aí Ó, não, né, Bacastó Cadê ele? Tá sumido da feira Acabou 10 anos ali, hein? Tá sumido da feira Passei muito tempo aqui Aí é testado E eu não vi hoje, foi rondando nele Cadê ele? Vem não, foi aí? Ele tá lá na descrição ali Ah, tá por ali Olha, Neguinho, tamo junto Ei Um abraço, amigo Um abraço pra todos que tão aí Mais um loto aqui também Rapaz aqui Coisa boa, né? A partir de quanto aí, amigão? 130 pontos aí 130 enrolado Enrolado Enrolada de 130 aí, pessoal Primeira aí, ó Boa de bola, obrigado, meu amigo Boa feira, tudo de bom Aí, mais um lote bom aqui também, ó Bom dia, meu amigo Tudo bem? Tudo de bom? Rapaz, um pouquinho enrocado, hein? Olha pra aí as qualidades aí, ó A partir de quanto aí, amigão? 150, mano 150, né? Enrolado, né? Enrolado, né? Enrolado aí, 150, olha só Parece uma coisa boa, hein, ó Obrigado, amigão Valeu Deu, meu amigo Deu, meu amigo Deu, de bom